Termina amanhã o prazo para os pais levarem os filhos para tomar a vacina contra o sarampo e a paralisia infantil. Arassatub e Presidente Prudente já atingiram a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 95% de crianças com até 5 anos imunizadas. Mas em Rio Preto o resultado ainda está menor do que o esperado. A cobertura da polio está em 93% e a de sarampo em 92%. Os pais ou responsáveis que ainda não levaram as crianças devem procurar até amanhã uma unidade básica de saúde. A campanha começou no dia 6 de agosto e terminaria no dia 31, mas foi prorrogada justamente por causa da baixa adesão.